E aí galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje estamos trazendo aqui mais uma videoaula da série Blogger O YouTube está ensinando como adicionar o box de curtir do Facebook aí no seu blog Se você não sabe que box é esse, eu vou estar lhe mostrando É esse aqui, ó Onde tem aqui dizendo quantas pessoas curtiram o nosso canal, ok? É muito rápida essa videoaula, vai ser uma videoaula bem rápida Primeiramente você vai abrir lá o seu blog de teste Vai vir em Layout E vai adicionar um gadget Nesse gadget, você vai vir aqui em HTML JavaScript E vai pegar esse código aqui que vai estar na descrição do vídeo Você aperta Ctrl Você seleciona lá, né? Eu vou apertar aqui Ctrl A e Ctrl C Para poder selecionar tudo aqui Né? Aqui vamos... Aqui é o seu nome gadget E aqui você vai colar tudo Ok? Tá, mas isso tudo não vai fazer minha caixinha aparecer Claro, porque você tem que selecionar aqui o nome da sua página Aqui onde tem o nome da sua página Você vai colocar o nome da sua página aqui Por exemplo, o link já tá aqui, ó www.facebook.com E essa porcentagem, esse 2SF Quer dizer essa barra aqui, ó Significa que essa barra, que é aquela barra que depois dessa barra Eu tô falando barra muitas vezes Depois dessa barra, vem o nome da sua fanpage Da sua página Então a minha é assim Tem que colocar aqui tudo normal, tá? Tutorials Channel BR Ok? Você dá um salvar E aqui já tá aqui a janelinha E você vem aqui em visualizar blog Aqui é um blog de teste Você vê aqui meu blog, meu blog meio bagunçado, né? E você vê a caixinha que já tá aqui, ó Ok? Depois nós vamos passar esse nome aqui Vamos vir aqui novamente E vamos apagar esse center aqui, ó Já só o iframe, que é o código pra criar caixas Ó, você vê que sumiu aqui em cima Então eu vou colocar no meu outro blog Pra ficar melhor pra vocês poderem ver direito Vocês podem estar olhando também aí No nosso blog Tutorials Channel aí Eu tenho muitos blogs de teste aqui Isso daqui é um gadget HTML JavaScript É, a gente tá começando a ficar lerdo aqui, já E aqui no conteúdo você cola o código e clica em salvar E visualizar blog Olha só aqui a caixinha Já está aqui a caixinha, ó De todas as pessoas que eu curtir Ok? Então é isso, pessoal Obrigado por assistir a essa videoaula Peço que você olhe aí o nosso blog Próxima videoaula eu vou testar como colocar essa imagem aqui, ó Ficar bem legal Esse menu aí, tudo personalizado É... Baixe o nosso aplicativo Baixe o clicar aqui, ó Pode redirecionar Baixe o nosso aplicativo Nosso tempo é Google Chrome, ok? É... Vote na enquete aqui da logomarca Qual o logomarca que você prefere, ok? Veja nossas séries aqui, ó Você tá vendo nossas séries Tem alguns downloads aí, ok? Então é isso, até a próxima Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula Clique em gostei se você gostou E se inscreva no nosso canal Para ajudar-nos a cada vez mais A crescermos aí Que tá ajudando muitas outras pessoas É... Eu agradeço mais uma vez a vocês Já temos 200 inscritos É... Então é isso, até a próxima Videoaula do blog E até a próxima Obrigado, valeu, fui Tchau, tchau Tchau, tchau